Está escrito assim, capítulo 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus, e pusestes a provas que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, tens porém isto que odeia as obras dos nicolaítas as quais eu também odeio, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus olhe para mim, por favor, o Senhor Jesus, numa revelação ao apóstolo João mandou que ele escrevesse essas palavras e essas palavras fossem ditas para os cristãos da igreja de Éfeso e em casa, com calma, se você tem essa Bíblia de estudo, você depois dê uma lida nas anotações do bispo aqui na nossa Bíblia para que você possa conhecer um pouco mais da história dessa igreja não era uma igreja qualquer, era a primeira das sete igrejas da Ásia e ela começou com grandes líderes que passaram ali o próprio apóstolo Paulo, juntamente com um casal chamado Priscila e Áquila foi quem começou a igreja nessa cidade e era um casal fervoroso, era um casal dedicado o próprio apóstolo Paulo era um servo de Deus fervoroso depois deles vem o apóstolo Apolo que também foi um grande exemplo para eles todos então aquela igreja começou os cristãos daquela igreja começaram a sua vida cristã numa dedicação extraordinária uma dedicação um fervor que com o passar do tempo foi se esfriando embora eles não deixassem de fazer o trabalho que eles sempre fizeram mas eles foram reprovados pela maneira com que eles faziam se você observar aí do versículo 1 ao versículo 3 a gente percebe que foram só elogios porque de fato aquela igreja tinha muito trabalho eu não sei quais eram os trabalhos de repente eles eram pessoas que visitavam os órfãos ajudavam faziam trabalhos missionários evangelizavam pregavam nas aldeias esse trabalho nunca deixou de existir e quem olhava as demais igrejas que via o exemplo da igreja de Éfaso talvez até pensasse que aquela igreja estava perfeita que aquela igreja espiritualmente estava bem mas é aí que está a mensagem de hoje é aí que está o grande o grande ensinamento nessa carta da igreja de Éfaso é que nem sempre o que nós vemos aos olhos humanos é o que é visto aos olhos de Deus nem sempre uma grande dedicação significa que aquela pessoa esteja bem espiritualmente porque o Senhor Jesus fala assim para eles no versículo 4 tenho, porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor eu não sei se isso já aconteceu com você de alguém dizer alguma vez para você o seguinte olha, eu tenho uma coisa contra você se você é uma pessoa se a pessoa é uma pessoa temente a Deus ela não se sente bem até porque Jesus fala lá no livro de Mateus que se a gente vai fazer a nossa oferta e a gente sabe que tem alguém que tem algo contra nós ele fala para nós deixarmos a nossa oferta ali e ir lá se reconciliar com o nosso irmão e só depois fazermos a oferta então o cristão verdadeiro ele não quer que ninguém tenha nada contra ele então quando ele sabe que tem alguém que tem algo contra ela contra ele ela não se sente bem ele não se sente bem poxa vida fulano tem algo contra mim isso incomoda agora imagine você ouvir o próprio Deus dizendo eu tenho algo contra você eu tenho uma coisa contra você e foi exatamente isso que Jesus fez com aquela igreja Jesus disse para eles olha vocês podem ser muito dedicados vocês podem fazer muitas obras vocês podem ser muito fervorosos mas eu tenho uma coisa contra vocês e o que eu tenho contra vocês é que você abandonou o primeiro amor que vocês abandonaram o primeiro amor aquilo pode ter sido um choque para eles porque talvez eles pensassem que Deus estava se agradando por causa do trabalho que eles faziam mas o que Deus ele se importa não é com o que nós fazemos mas como nós fazemos imagine você olhe para o pastor por favor eu posso estar aqui fazendo uma reunião que aos seus olhos pode parecer perfeita eu posso honrar muito bem os meus compromissos fazer os meus programas de rádio fazer os meus programas de televisão visitar a quem precisa ser visitado fazer uma reunião impecável mas pode ser que eu não esteja fazendo de todo o coração eu não estou fazendo nada errado mas eu estou fazendo da maneira errada imagine por exemplo você que é casado imagine você está você marido está morrendo de fome e aí você chega para jantar e quando a sua esposa vai fazer a comida você olha para ela e você vê que ela está fazendo ali por obrigação você vê que ela está fazendo com má vontade a comida pode sair perfeita mas você perde até a fome porque você olha para aquilo e você diz poxa vida por que ela está fazendo desse jeito percebe como é isso então não é só vir à igreja não é só você fazer a obra de Deus não é só você ser um dizimista e honrar o seu compromisso com Deus é mais do que isso Deus quer ver e se importa com a maneira com que nós estamos e isso às vezes é o que passa despercebido porque é natural que a gente acabe entrando no comodismo porque a gente começa a pensar mas eu não perdi o primeiro amor porque eu não deixei de vir à igreja muitas pessoas deixaram e eu permaneci eu não deixei de evangelizar eu não deixei de ser fiel nos meus dizimos eu não deixei de participar das reuniões de domingo pela manhã mas talvez o que Deus está nos mostrando não é apenas o que nós fazemos mas como nós fazemos então a pergunta que nós temos que fazer hoje no dia do primeiro amor a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte o que é que eu tenho feito como é que eu tenho feito as coisas que eu tenho feito para Deus eu venho para a igreja mas como eu tenho vindo eu sou dizimista mas como eu tenho separado os meus dizimos para Deus eu faço a obra de Deus mas como eu tenho feito será que eu tenho feito como um dia eu fazia será que o sentimento será que os desejos com que eu faço as coisas para Deus é o mesmo de antes então quando Deus fala do abandono do primeiro amor ele não está falando do deixar de fazer mas a maneira com que é feito há pessoas que por exemplo no primeiro amor elas tinham dedicação ao ler a bíblia hoje ela lê mas as vezes quando ela vai dar por si está dormindo em cima da bíblia há pessoas que elas não deixaram de vir à igreja mas não se esforçam por chegar alguns minutinhos mais cedo fazer aquela oração que ela um dia fazia antes de começar a reunião pedindo para Deus falar com ela você vê que as vezes até um dia como hoje que o relógio foi atrasado que ela dormiu uma hora mais a pessoa poderia poxa vir mais cedo mas não você vê que é um costume a pessoa chegar atrasada que até quando atrasa o relógio ela também ela também chega atrasada e eu por favor não me leve mal não me considere mal o que eu estou dizendo é porque Deus não está vendo você vir ele está vendo como você vem na verdade a reunião de domingo de manhã começa quando você sai de casa e não quando você chega na igreja porque quando você sai de casa para vir buscar o Espírito Santo Deus já está olhando ele está olhando para você vindo a maneira com que você está vindo as vezes a pessoa já vem e no caminho já vem discutindo com os filhos no carro vem discutindo com a esposa as vezes até na porta da igreja o obreiro cumprimenta e a pessoa já maltrata o obreiro ali na porta da igreja então não é fazer é como nós fazemos e é isso que Deus está dizendo para a gente porque ele conhece o nosso coração e conhece o nosso interior se ele não conhecesse não faria diferença nenhuma mas ele sabe ele sabe quem está fazendo religiosamente daquele que está fazendo por amor ele sabe diferenciar então por isso ele diz em versículo 5 lembra-te você sabe que essa palavra lembra-te no nosso português ela nos leva a pensar apenas na lembrança como se Deus estivesse pedindo para a gente se lembrar mas esse lembra-te aqui ele tem uma função muito maior do que isso ele está pedindo para a gente pensar refletir quando ele diz para mim para você o seguinte olha lembra-te de onde caíte ele está fazendo a gente o que? refletir pensar pensa lembra-te pensa lembra-te de onde caíste de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras então ele fala qual é o caminho para sair desse estágio e voltar ao primeiro amor três coisas lembra-te de onde caíste e arrepende-te então refletir e pensar quando foi que eu caí quando foi que eu comecei a ser assim há pessoas que elas passaram a ficar frias depois que elas começaram a se envolver com alguém há pessoas que começaram a ficar frias quando viram um escândalo se decepcionaram com alguém dentro da igreja há pessoas que simplesmente o passar dos anos foram se passando e ela foi se esfriando sozinha então Deus está dizendo o seguinte aonde foi que você começou o que é que causou esse esfriamento o que é que fez você ficar assim aí ele diz a terceira a segunda coisa arrepende-te lembra-te de onde caíste e o que? arrepende-te e essa talvez seja a parte mais difícil porque às vezes essas pessoas que perdem o primeiro amor às vezes ela atribui a razão dela estar assim a diversas coisas por exemplo ela pode dizer que foi olha mas eu estou assim porque eu vi muita coisa você já viu gente falar isso? quem aqui já ouvi pessoas falar eu já vi muita coisa quem já ouvi? muitas pessoas pensam assim e isso impede ela de se arrepender porque ela não se arrepende porque ela não reconhece que o erro foi dela ela acha que ela está assim por causa dela ter visto o fulano visto o ciclano ou ouvido o fulano falar e ela atribui a razão dela estar assim às pessoas mas nós somos se perdemos o primeiro amor nós somos os únicos responsáveis por isso porque ainda que eu tivesse visto muita coisa eu tinha que ter visto não deixado aquilo me corromper então se eu me corromper eu sou o culpado porque eu tinha que ter visto aquilo e não ter dado atenção e não ter deixado aquilo me contaminar o culpado não é quem falou besteira para mim o culpado fui eu de ter ouvido aquela besteira e ter acreditado e ter deixado aquela besteira entrar dentro de mim eu sou o único responsável por ter estado nessa maneira não é as pessoas ao meu redor não são o trabalho a falta de tempo não eu sou o responsável porque eu deveria ter com menos tempo eu deveria ter me esforçado para mesmo com menos tempo não ter me esfriado porque nada e ninguém pode ser o responsável pela queda de ninguém o único responsável pela queda espiritual é a própria a própria pessoa aqueles que foram aqueles que foram a razão de influenciar ela que falaram que decepcionaram eles vão prestar contas com Deus porque Jesus disse ai daquele que fizeram dos meus pequeninos tropeçarem eles darão contas com Deus por terem dado o mau exemplo por terem falado coisas para causar malícia para lhes esfriar mas o responsável pela minha salvação ou pela perda da minha salvação é somente sou somente eu entende isso? então por isso eu tenho que reconhecer isso porque enquanto eu não reconhecer isso eu nunca vou me arrepender então não adianta eu saber que eu estou mal eu lembrar de onde eu caí saber que eu estou mal se eu não o que? se eu não me arrepender e qual é o terceiro? e volta a prática das primeiras obras ou seja esse arrependimento tem que ser transformado em atitudes não adianta eu reconhecer que eu não faço as coisas para Deus como um dia eu já fiz e não me esforçar uma vez que eu reconheci que eu me arrependi agora eu vou me esforçar e vou voltar a prática das primeiras obras eu vou voltar a fazer como um dia eu já fiz com o mesmo amor com a mesma pureza com o mesmo com o mesmo fervor com o mesmo temor que um dia eu fiz amém? e para terminar ele diz assim porque se não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres o castiçal ou o candelabro simboliza o Espírito Santo e muitas pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo hoje estão vazias estão afastadas frias mas a saída do Espírito Santo na vida dessas pessoas começou com a saída do primeiro amor é o primeiro passo para que o Espírito Santo saia de uma pessoa porque ele não pode permanecer imagina o Espírito Santo dentro de mim vendo eu fazendo as coisas mecanicamente vendo eu fazendo as coisas religiosamente vendo eu fazendo tudo o que faço para Deus como obrigação ele não poderá continuar dentro de mim vendo eu fazendo tudo isso e continuar habitando dentro de mim então ele diz tens porém isto que odeia as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que vencer dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus esse essa foi a a orientação para aquela igreja que tinha suas qualidades que Deus faz questão aqui Jesus faz questão de deixar claro eu conheço eu sei que vocês odeiam as obras dos nicolaitas eu conheço as suas obras eu sei que vocês puseste a provas que se declaravam judeus e não eram eu sei que vocês não toleram isso não toleram aquilo Deus fez questão de dizer eu sei eu vejo eu conheço eu sei que vocês fazem tudo isso mas uma coisa te falta vocês fazem tudo isso mas não fazem como eu gostaria que você fizesse é exatamente isso que acontece quando a pessoa deixa o primeiro amor e eu acredito que se o Espírito Santo falou com aquela igreja se alguém aqui de repente nesse dia de hoje dia do primeiro amor você reconhece que você não faz mais as coisas como fazia antes que você não é mais aquela pessoa que um dia você foi eu creio que o Espírito Santo também fala com você nessa manhã amém e ele quer que você seja esse vencedor quando ele diz ao vencedor ao que vencer às vezes a pessoa ela é uma vencedora lá fora os empregados olham para ela ou para ele poxa o meu patrão é um grande vencedor na vida os filhos olham para o pai e dizem assim meu pai é um vencedor as pessoas olham para ela e dizem assim fulana é uma vencedora mas Deus olha para ele e vê que ele não está vencendo o que ele mais precisa vencer o esfriamento o comodismo espiritual as tentações e do que adianta ser um vencedor aos olhos dos outros e não ser um vencedor aos olhos dos outros mais valia desculpa eu falar dessa maneira mas era melhor que as pessoas não nos vissem como vencedores como eu sei que Deus pode e quer fazer isso porque ele vai ser glorificado na nossa vida através das nossas vitórias mas o que Deus não quer é que os outros vejam você como vencedor e ele não vê você como vencedor então tem que vencer vencer o tempo os anos podem se passar mas você não pode mudar e se mudar tem que mudar para melhor vencer as tentações vencer a malícia vencer os maus olhos vencer o comodismo espiritual vencer a falta de tempo vencer a falta de tempo a pior coisa que tem é a pessoa ter tempo para tudo mas não ter um tempo para esse para ouvir a palavra para buscar a Deus vencer a si próprio o seu orgulho o seu erro porque as vezes com o passar do tempo a pessoa vai se enchendo de conhecimento bíblico e passa a achar que já sabe tudo então tem muitas coisas para nós vencermos e são esses vencedores é que vão estar no meio dos céus amém? fiquem de pé por favor o seu orgulho o seu orgulho é que vai se enxergar o seu orgulho